Ele disse que quem manda sou eu. Isso. Eu vou convidar. Morreu na minha quantidade na liberdade. E eu coloco os outros dois. São quatro? São quatro? Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo para convidar o presidente, sua excelência, o presidente da república, para que condecore os nossos empossados. Eu ficarei com o ministro Balazeiro, com o ministro Sérgio Martins e o presidente com a direita, sempre a direita, a Mauri e o Morgana. E você, o que achou do vídeo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre essa honra que o presidente Jair Bolsonaro recebeu nesse tribunal. Eu ficarei com o ministro Balazeiro, com o ministro Sérgio Martins e o presidente com a direita, sempre a direita, a Mauri e o Morgana.